Olá amigos da Rádio Andaiá, tudo bem? Aqui é Dilson Oliveira passando para deixar um abraço carinhoso para vocês que compõem essa emissora que completa 25 anos, dos quais 24 anos eu pude fazer parte dessa história. Dentre esses 24 anos, 23 como coordenador de programação, cuidando da programação musical, de promoções, de eventos, e é com muita alegria que eu passo para deixar essa mensagem para vocês, tá bom? Então, relembrando um pouco da história, desde o início, afinal estive na rádio desde o primeiro momento, antes mesmo da emissora ir para o ar em definitivo, quando estava em fase experimental, e portanto eu vi a rádio nascer, crescer e se consolidar. E é com muita alegria que a gente vê hoje a emissora chegando aos 25 anos, e eu deixo aquele abraço carinhoso para todos vocês, e aquela saudade dos momentos gostosos que vivemos aí, os eventos, o Micar Andaiá, o Arraiá do Andaiá, o Show da Paz, as promoções, eventos, tudo que nós vivemos juntos, eu guardo com muito carinho. Sem falar, claro, nas confraternizações, no bate-papo do dia-a-dia, na união da equipe, de todos os integrantes, isso tudo marcou e marcará a minha vida e a minha história com a Rádio Andaiá FM. Então é com muito carinho que eu desejo a vocês um feliz 25 anos, que possam multiplicar por muitos e muitos outros, tá bom? Grande abraço, levo com muito carinho o Andaiá FM, tudo que nós vivemos no meu coração e na minha memória. Abraço grande, parabéns, feliz 25 anos, Andaiá FM.